Meu nome é Dani Neves, eu tenho 27 anos, sou praticante de MMA, lutador profissional de MMA e represento da Academia Fight Hall 3 na 4. É muito importante pela questão do crescimento, não só do esporte, mas da gente como atleta, a questão do valor do atleta. Os exames e tudo, apresentar para a gente poder lutar legalizado, tudo certinho, bacaninha.